Música Qual é o meio de transporte que você usa para ir para a escola? Carro, ônibus, moto ou bicicleta? Você já pensou em ir de barco? A região do Amazonas é cheia de rios que servem de estradas. Por isso, muita gente vai à escola de barco, vendo plantas e bichos de todos os tipos. Não há nem sinal de congestionamento, mas deve-se tomar cuidado com ondas provocadas por barcos a motor, que podem virar as canoas. Os mais tortudos não precisam nem remar. Vou na voadeira, uma lancha que, como o nome já indica, é bem veloz. De barco, carro, canoa ou até mesmo a pé, o importante é não deixar de ir, amar e cuidar da nossa escola. Música